Mano do céu, eu não acredito, mano, eu não acredito de verdade que hoje vai ser o dia que eu vou andar com o meu 350Z Eu fiz até uns paragandãs ali na frente ali, porque a bateria do carro tinha acabado, mano, é isso mesmo E mano, eu tô muito esquecido das coisas, tipo, se deixar um carro muito tempo parado, ele não funciona mais, tá ligado? Vai acabar a bateria e tudo mais E mano, o Z tava parado muito tempo aqui Ontem, mudando de assunto, mudando completamente de assunto, ontem eu fui lá no shopping E mano, no shopping sabe o que eu fui fazer? Comprar gift card, porque eu vou voltar a jogar Free Fire, mano, isso mesmo Eu vou voltar a jogar Free Fire e já vou comprar um monte de diamante no Free Fire Enfim, eu vou gravar um vídeo só sobre isso Ontem de tarde, eu fui lá comprar um ar-condicionado com o Renan lá no shopping E eu comprei gift card pra começar a jogar Free Fire Cheguei em casa, o que eu esqueci? O gift card Então mano, eu vou voltar lá no shopping hoje e falar Moça, eu esqueci o gift card aí, tem como você me dar? Que eu já paguei, né? Mano, acredita que eu gastei dinheiro com o gift card e eu deixei o gift card lá Mano, eu vou voltar lá no shopping Vou aos 350Z Vou tomando uma coquinha, a Coca patrocina a nós Presta a porta Colocar na ré Pra ele de mão Mano, eu tô com saudade de andar com o Z, velho Faz tanto tempo que eu não ando com ele E hoje tá meio dia chuvoso, né? Se pegar uma chuvinha no meio do caminho, a gente vai fazer uns drift Gui? Meu amigo do céu Dá uma voltinha de Camaro? Mano, foi assim, só de tirar ele já é gostoso É, mano, eu tô ligado, Gui Não, eu comecei a gravar, eu falei, vai, demora um pouquinho, vai, demora Eu lá, nossa, que carro gostoso O Gui tirou o carro pra mim, mano, que o Camaro fica atrás do Z e eu nunca consigo sair com o Z Gui, tive que fazer uma parangandanha com o carro pra ligar ou não tive? Teve Você falou que a gente tava empurrando o carro esse dia? Não, eu não falei, mano Conta isso, mano Eu vou contar Foi muito engraçado Foi engraçado demais porque eu catei e eu falei, eu vou sair com o Z, mano Eu sei que a bateria deve estar acabando, eu vou sair com o Z Mano, eu não tirei o carro pra rua, não pegava, né? Empurrou até lá na rua de baixo, não quis pegar, né? Teve que voltar com o carro pra cá Tô falando, mano, por isso que eu quero muito sair com o Z Fechei o carro? E, mano, vamos partir Gui, o que você tá fazendo? A minha coca, miserável Você sabe pra onde a gente vai? Aonde? Na rua? Não A gente vai no shopping Negra, a gente tem que sair do meio da rua, tá todo mundo aqui parado Mano, vamos Cheguei aqui no shopping Mano, faz tanto tempo que eu não venho aqui no shopping Só vim ontem, né? Mas não vim aqui gravando pra vocês Gui, eu te contei o que aconteceu Você perdeu? O gift card? O gift card? É Eu tava com você, você comprou Não, sim, mas ontem você tava comigo Só que você sabia que eu tinha perdido? Não, não sabia Você falou hoje? É A gente tinha que vir aqui buscar É tonto, é tonto, né? Eu, mano Como que eu perdi o gift card, velho? É porque ele é pequenininho, mano É desse tamanhozinho, assim, ó Ah, mas eu esqueci todos lá Comprei, mano Rapaziada, eu comprei uns 4, 5, tá ligado? Eu vou voltar a jogar Free Fire Aí, velho Eu comprei o gift card Pra gravar o vídeo Cheguei em casa Não tinha gift card Aí eu já cheguei aqui, ó Vou parar nessa vaga aqui Acabei de achar também É, não tá tão difícil parar aqui nas vagas Porque tem vaga pra caralho Zezinho bonitinho Meu Deus Coloquei a máscara agora pra entrar no shopping Que é obrigatório É É que não dá pra entrar Eu também acho que não Acho que é por lá mesmo Ai, tomara que eu consiga recuperar meus gift cards, mano Na moral Na moral mesmo Rapaziada O shopping, mano Tá vazio, mano Vaziozaço Ali, chega Dá medo, né? Não dá Parece que eu vou apocalipse zumbi É mesmo, mano Chefe, esqueci, velho Misericórdia Olha aqui, rapaziada Esse, mano Eu comprei Tem código em esse aqui? Aí o povo vê Não sei, eu nunca usei esse aqui Eu também não sei Eu guardo você Não, daí esse que é meu Rapaziada, eu comprei mais Eu vou comprar mais Porque na consciência Eu já tinha perdido Eu tinha que comprar de novo Então eu vou comprar mais Porque eu pensei que eu já tinha perdido mesmo Então eu vou comprar mesmo Então compra mais E você vai ficar mais rico ainda Rapaziada, é sério, mano Eu vou começar com os vídeos lá De Free Fire de novo Então comprar gift card Pra gente conseguir colocar E tem como colocar assim, tá, gente? É, tipo Gift card da Google Play No iPhone Depois eu até ensino pra vocês É só você alugar sua conta Em um celular Android Entendeu? Vou pegar mais três Demorou, Gui? Demorou Vai lá pagar agora Gente, eu pegando mais Codiguinho Codiguinho de Free Fire Se vocês quiserem Codiguinho de Free Fire, mano Comenta aí embaixo Que às vezes eu Eu posso comprar Codiguinho pra vocês E sortear pra vocês Lá no meu Instagram Então vai aqui, ó Meu Instagram Primeiro link na descrição Me segue lá E vai lá no meu Vai lá no direct Fala, Léo Codiguinho E vim pelo vídeo Demorou? Eu vou pegar uns codiguinho E dar pra vocês Fechou? Chefe, brigadão Por ter guardado pra mim Os gift card e tudo mais Brigadão mesmo De verdade, hein? Mano Ainda bem que ele guardou pra mim, mano E olha o tantão Que eu já tinha comprado E eu comprei mais, ó Olha isso aqui Mano É bastante E eu vou colocar tudo No Free Fire, rapaziada Hoje é mais um vídeo De eu vindo buscar Os meus gift cards Que eu tinha comprado Ontem esqueci E eu queria ter gravado pra vocês Mano Porque foi muito engraçado Mano O Léo Ele foi lá pagar o bilhete Do estacionamento Ele foi Ele voltou E ele esqueceu a carteira aqui E ele tá vindo de novo Mano Eu vou zoar ele pra caramba Sério Porque a gente tá muito atrasado Mano Olha o Léozinho Vindo Ele tá triste, mano O que que foi, Léo? Você tá triste, nego? Quê? Você tá triste? Por quê? Você foi Voltou Tá gravando o desgrama Esqueceu a carteira Agora você foi Pagou Mano Não Você explicou? Desliguei Rapaziada Sério Eu só muito esqueci Ó Ontem eu vim Esqueci o gift card Beleza Voltei Hoje peguei Foi Sair Não paguei o papelzinho De sair Fui lá pagar A hora que eu fui pagar Eu não esqueci a carteira Dentro do carro, mano Pô, mano Eu sou muito esquecido, velho Eu tenho Pô, eu acho que eu tenho que tomar Aquele remédio De lembrar as coisas Que eu esqueci também Da adulto Que eu esqueci também Ai, mano Eu tô muito esquecido, velho Vambora Vamos, neguinho Vamos Vamos sair desse estacionamento aqui Mano, ó Como hoje tá um dia meio churrosinho Será que eu quero fazer um drift, Pia? Não Eu quero fazer um drift, hein, Pia? Vou fazer drift, hein? É, rapaziada Vocês duvidaram que eu ia fazer drift? Mano, eu vim matar a saudade um pouquinho do Z aqui na rua do drift Mano, mano Chegamos, velho Mano, faz tempo que eu não venho aqui com o meu Z, hein? Meu Deus Mano, chegamos, velho Olha que saudade de Zezinho Rotatória Gui Quanto tempo? Eu acho que eu tenho que fazer um drift Ah, sabe o que, Gui? Tem que deixar fazer um drift? Não Não É só uma voltinha, né? Não Eu quero Não Vou fazer o quê? Mais de um mês, né? Que você não faz drift Mano, eu acho que faz mais de um mês que eu não faço drift, rapaziada Não sei por quê, mano Eu acho que o Renato deixou o Z dele pra arrumar e a gente só andava junto Aí eu parei de andar um pouco Mano, eu vou fazer um drift aqui pra gente Que faz tempo que eu não faço, velho Rapaziada, eu vou matar um pouquinho a minha só Meu amigo do céu, olha isso Mano Segura Meu Deus, mano Um mês sem drift, você já tá crescendo pra montar a roupa inteira, mano Mano, o Leo já tá dominando Depois de um mês, ele já tá fazendo drift, mano Mano, que saudade Pega De verdade, que saudade Mano, que saudade incrível, velho Na moral Eu tô dominando ainda, mano Um mês sem fazer e já conseguiu mandar a roupa inteira, nego É, mano Eu acho que o drift você não desaprende Mas eu acho que você tem que ficar fazendo constantemente Pra você não desacostumar Igual quando eu saí aqui, ó Mano, o carro pra mim me deu uma chapatada, mano Na hora que eu passei pra segunda Eu não tava esperando, tá ligado? Eu tava desacostumado Aí depois voltou, peguei o jeito, pá Mano, foi da hora Mano, me senti Mano, me senti em casa de novo, tá ligado? Eu vou chamar os moleques e vou chamar o Rei Pra gravar vídeo de drift comigo Igual alguém falou que ele quer dar uma voltinha Eu vou gravar parte 2 dos meus amigos fazendo drift com o meu carro, mano Se vocês também querem esse vídeo, deixe nos comentários, demorou? Vamos partir nessa, Gui? Eu acho que você tem que deixar eu dar uma voltinha Mas eu vou esperar o próximo vídeo Vamos esperar o próximo vídeo Tá bom Gui Quanto é que você agora vai? Uhul Nossa, mas que louco Ah, moleque Eu acho que você é meu pneu Sério? Eu acho que sim Mas Mas com o leão Eu acho que eu vou Mano Vamos embora no posto Não Vamos de ir pra casa Rapidão Nossa, eu tô sentindo o pneu Tá sentindo? Tô Ai, meu Deus Acabei com o pneu, mano Ai, meu Deus Não, não vou correr não Vai que estoura Vamos devagarzinho Eu vou correr devagar, demorou? Vamos pra casa, mano Se eu furar o pneu Eu parro de novo Senão eu vou pra casa E te ver lá Ai, meu Deus, mano Eu sempre dá um bagulho em mim, mano Eu vou fazer drift Eu não tô com medo de furar o pneu Aí vai lá Eu extrapolo o máximo Do que não pode Dá ruim Dá ruim, mano Dá ruim Vamos pra casa, meu Deus Vamos pra casa, velho Vamos partir Rapaziada, cheguei em casa Eu quero ver a situação dos pneus Esse aqui tá bom Mas o que me preocupa mesmo É esse lado aqui, velho Ah, não Tá top ainda, mano Nossa, dá pra fazer mais um dia inteiro ainda De drift Um dia inteiro não Mais umas Oito, nove voltas na rotatória ali Mano Dá Eu pensei que tava furado Porque Às vezes solta umas linhas E começa a bater na lata do carro Tipo Por dentro, assim, sabe Começa a fazer um barulhão Pau, 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 pau Aí eu falei Quer ver que furou o pneu, mano Às vezes não precisa estar careca pra furar Às vezes fura Porque entrou um parafuso, tá ligado Eu pensei que tinha furado Mas Percebi que no longo do caminho Não tinha furado Tava andando normal E eu consegui chegar em casa Bom Pegar tudo aqui Vou mostrar meus shift cards Com meus amigos Vou ver quem vai querer É Oi Olha o que eu comprei No meio da máscara aqui Olha o tanto de shift card Nossa, mano Olha o tantão Eu lembro que eu usava isso aqui pra jogar Free Fire, mano Eu também, velho E eu vou voltar a jogar Sério? Esse vídeo é pra isso Ideia, mano? Eu vou comprar um montão de diamante Eu e o Leo, viado Eu e o Leo, viado Não era o melhor squad que eu tinha Mas era o melhor, viado Tentei gostar, mas não gostei tanto Eu quero também Mas você jogou bem Eu posso usar isso no PUBG? Pode? Você quer um desse? Sério? Pode pegar um Eu quero um 50 Vai que eu vou comprar Quer pegar um? Eu não quero não Quer pegar um? Mas é o seguinte Eu vou sortear um desse pro inscrito O primeiro inscrito que vê vai ganhar 30 Vamos fazer? É, eu vou fazer isso também Você ia fazer? Não, eu vou fazer lá no meu Instagram Mas pode ver Como que faz agora? Pode ver o codiguinho aí, ó Você vai rascar? É Ah, o primeiro cara que vê o vídeo É o primeiro É o primeiro cara que vai ver esse código Mano, às vezes E o cara aqui do quarto final Às vezes você acha Que um monte de gente tentou Mas não, às vezes você é o primeiro Então vamos riscar aqui, ó Então vai Caralho, vou fazer então Não, ó Rapaziada, esse codiguinho tá valendo Rapaziada, então quem assistiu o vídeo até o final Tá aí, mano O codiguinho pra vocês Mano, se você foi o primeiro cara que assistiu o vídeo Do começo ao fim Pegou o codiguinho Tenta porque tá valendo Mas você tem que dar uma tiguinha ainda, mano É, então Vai mostrar agora Agora, hein Você que foi até o final, mano Eu acho que não, mano Corre, ó Eu vou dar um tempo pra você, mano Vai logando a sua conta do Google Play Mano, ó Vai ouvindo minha voz Eu não vou liberar agora Confira em mim Vai, vai Loga a sua conta Calma, respira Loga a conta Logou a conta Então vai, mano Corre, foca Ih, não deu nem pra focar, meu Deus Vai, vai, vai lá, mano Vai, vai, vai Pega seu código Pega seu código Dá pausa Foi, foi, foi Foi Foi, mano Mano, foi Quem ganhou esse código Ganhou, mano Quem ganhou o código Ganhou Rapaziada Eu não vou colocar na edição, mano Você vai ter que ver aí O código, demorou? Então, mano Se vocês gostou desse vídeo, mano Eu voltando a jogar Fifa E comprando o código e tudo mais Já deixe muito o seu like, mano Se você gostou também do Drift Deixa o like também, mano Porque esse vídeo foi insano Foi, é como é meu dia a dia Tá ligado? Um bagulho louco Mano Valeu Falou Tchau 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 Tchau